O que é isso, cara? Oi! Fala oi! Oi! Ai, o céu, isso tá tão bonito! Então, pra quem não lembra, a Priscila é a menina que cortou o cabelo. Tá, já cresceu. É, eu tinha aquela franja de índio. Aí tem um índio assistindo a gente. Nada contra os índios. Para de andar! Fica mais pra cá. Aí. Não se mexe. E vê se fala mais. Bom, pra quem acompanha minhas redes sociais, sabe que a Priscila vai embora, né? Não, calma, não quero me emocionar. Sorry. Então a gente vai contar um pouco da nossa amizade. Que é linda. É linda. A gente tá de chapéu. A gente tá de chapéu. Nossa, foi tão natural. Isso é minha cachorra chorando. Como vocês podem ver, a gente tá de chapéu. Eu amo chapéu. Esse é o meu vídeo de despedida e eu quero contar com a Fer um pouco da... Enfim, nossa amizade. A gente quer falar sobre a nossa amizade. É. Não sobre chapéu. Então, tudo começou em 2007. 2007. 2007. Eu já tocava violão e loblavos e aulas de teoria. Aí eu comecei a fazer aula lá. É. E eu era muito chata. Na minha visão, a Priscila era a roqueira canhota que fazia desenho na aula, em vez dessa tensão. Eu era uma argótica. Mentira. Eu era uma pseudogótica que me achava cult e fazia poesias. Na aula de teoria. E tal. A gente tinha uma amiga em comum e ela... Mas a gente não estava bem. Aí... Porque eu era patricinha ainda e você era a roqueirona já. Eu era dark e você era toda pink. Sweet. E essa é a minha amiga e a Priscila saiu. Enfim, num belo dia. Eu e a Priscila não conversava e tal, né? Era só tipo... Oi. Tipo, a nossa amizade... Nasceu em uma frase. Em uma frase. Eu fazendo minha lição. Você fazendo a lição. Você sou eu. Vai fazer a lição. Bonitinha. É a minha cara fazer a lição assim. Você. Não. Eu não tenho um cigarro. Não, eu não tenho um cigarro. Ela me falou isso. Eu fiquei tipo... Oh my god. Eu fico pensando. O que deve ter passado na sua cabeça agora? Ela me falou que ele veio tipo... Foda-se se você não tem um cigarro. Foda-se se você é drogada. Chuta. Fala de aí. Coqueço. É. É. Enfim, foi isso. Aí depois a gente saiu da aula de teoria. Sei lá. E parou de conversar. Aí a Fê me chamou para o aniversário de 15 anos dela. É que eu sou fofa. Enfim, a Fer foi. Foi muito legal também. Que ótimo. Claro, você poderia não ter ido. Tipo... É. Porque ela me chamou para o aniversário de 15 anos dela. Eu tenho que dar um cigarro de presente para ela. Já que ela não tem. Ótimo. Mas como a Fê é muito simpática sempre, ela foi. Eu ainda sou, mas enfim. Aí a... Aquele cigarro. A gente foi no festival. Em 2008. E a gente... A gente ia se perdido naquela hora. Quando eu te encontrei. Aham. E tinha um cara dando em cima de mim. Agarrando ela. Agarrando. É. Aí eu fiquei falando para ele que eu estava namorando. E que eu tinha um namorado. E ele via que ele não estava acreditando. Aí eu achei a Pri. Cheguei lá. Aí eu abracei. Ela estava indo embora. Eu abracei. E cochichei. Ele tipo... Me salva. Me salva. Ai a pessoa deu um jeito. Eu virei para ele. Só falei a verdade. Moço. Ela é minha namorada. E depois... Volta aqui agora. Enfim. E aí nossa vontade começou a ficar gay. Enfim. Nesse evento a gente pegou esse tipo... Ai. E a gente foi esse ano também. Calma. Esse ano passado. É, era o ano passado. É, eu saí e correi. Calma. Eu derrubi ela no chão. A gente caiu no manhã da praça. Tô com muita saudade. Oh. E... Tá, a gente caiu no manhã da praça. Aliás, a gente sempre caiu. Eu raspei meu braço na barriga. A Cine não sabe correr. Ela tem que correr rastando a mão no grafiato. Sabe, a Priscila é aquela amiga que dá trabalho. A amiga que dá trabalho. Priscila dá muito trabalho. Ela já fez eu entrar na piscina por causa dela. Eu queria muito entrar na piscina. E a Fê foi me dar um apoio moral. Um apoio moral. Tipo, entrando metade. Tava muito frio. A gente ia molhar as pernas. Só. Empurraram a gente. Eram uma e meia da manhã. Sei lá que horas eram. Sei que empurraram a gente na piscina. É. Foi horrível. Foi péssimo. Tá gravando? Uhum. E a gente super presenciou uma queima de fogo de ar difícil. Então, a gente teve que contar. Eu acho digno. Tava, tipo, duas da manhã, sei lá. Não tinha praticamente mais ninguém. É, tava tudo assim, tipo, fechando e tal. Era num lugar aberto. E o último dia de evento, domingo. É. De repente, eu olho assim, na rua. E fogos de artifício surgem. Do nosso lado. Tipo, muito perto. E eles não subiam até o céu. Eles ficavam ali. E, tipo, na horizontal. Estouravam na horizontal. Muito lindo. Foi muito lindo. De repente, começou a ler tudo, assim. Tipo, em volta. E a luz do evento inteiro apagou. Poste! Mano, estouraram o poste. Era o poste. E a Miranda me disse, olha, tem fogos de artifício. Gente, a gente tá chorando. Toda que será por isso. Gente, a gente tá presenciando isso. A gente tá vendo. Mas foi tão lindo. É. Vamos falar um pouco. A gente já tomou chuva. A gente já dividiu um guarda-chuva que tava quebrado na metade. Tava arrebentado. Nossa. Como a gente conseguiu dividir aquele guarda-chuva? Então, a gente já cantou na chuva. Já caiu juntas. Já caiu, já ralou, já machucou. Foi empurrada na piscina. Já se cortou juntas. Já brigou, já bateu uma na cara da outra. É, eu vivo batendo na cara da prima. Muito legal. Toda vez. É, toda vez quase. Shows, eventos, festas. Tudo. Cinema de segunda, terça, quarta. Enfim, basicamente é isso. Ai, quem você assistiu a assistir esse vídeo quando você estiver com saudade? Eu assisti 500 vídeos. Aham, claro. É sério. Quando vocês assistirem esse vídeo, pensem que eu passei o resto da tarde me divertindo com a feira e vocês não. O que é isso que eu faço? Ótimo. Então, tchau. Tchau. E você é... O quê? Eu vou equalizar você... Uma frequência... Eu toco demais. O que é isso que é do meu celular, irmão? O que é isso? Amém.